e os tipos de bermudas masculinas e quais escolher para o seu dia a dia e tá sim time no conteúdo de hoje eu vou apresentar vários modelos de bermudas suas principais características e também quais ocasiões mais combinam com o modelo vamos lá Fátima é tudo certo com vocês muito prazer eu sou o colorau fundador de uma chamada e o seu consultor gestão e você já pode me seguir no meu Instagram pessoal arroba colorau macho moda por aqui que está aparecendo aqui embaixo e também no Instagram é uma chamada que vai aparecer aqui em cima o vídeo inteiro o blog macho moda sempre lá também os tipos de bermudas masculinas para gente usar no nosso dia a dia Quais são os melhores para cada ocasião Quais são as principais características sobre cada modelo embora se ligar agora nesse conteúdo vamos lá primeiro lugar nós temos a bermuda chino sim a famosa bermuda de sarja modelo super versátil assim como a gente tem a calça nesse material também que pode entrar desde um look mais casual até uma produção alinhada numa boa geralmente a bermuda de sarja tem um bolso faca fechamento em zíper da braguilha e botão e combina muito bem com camiseta com camisa com tênis casual tênis street diferenciados sapatos casuais e também até com botas dependendo da ocasião e da escolha das peças Ok aí você que vai determinar o nível por aí de casualidade e formalidade de acordo com a escolha das outras peças eu acho a bermuda de sarja uma excelente opção para o dia a dia e é a cara a cara dos dias mais quente se podemos encontrar uma infinidade enorme de cores Pois é se você pegar uma em uma cor neutra em uma cor coringa vai ter uma bermuda pau para toda a obra para usar muito quem curte por aí esse modelo a bermuda chino a bermuda de sarja em comenta porque em segundo lugar por aqui eu trago a bermuda de moletom olha só material que traz esse DNA mais raiz esportivo casual mas que hoje em dia já está aparecendo em diversas modelagens de bermudas conforme o passado o vídeo eu vou mostrando e compartilhando com vocês viu time mas por aqui a bermuda clássica de moletom é uma peça que entrega realmente conforto geralmente um pouco mais solta no visual sem precisar ser desleixada tá bom combina demais com camiseta com regata com tênis dos mais variados estilos meia alta enfim que opção para um rolê bem casual para uma vibe mais urbana e até para algumas atividades físicas pontuais também viu quem por aí é fã do modelo quem por aí é fã e usa muito a bermuda de moletom no dia a dia comente por aqui tiver quero saber o que vocês acham desse tipo de bermuda porque em terceiro lugar nós temos a bermuda de alfaiataria Olha só Eita para quem quer dar uma pitada mais formal nos dias mais quentes sem precisar ficar passando muito calor tá ligado bermuda de alfaiataria pode ser essa opção sim clássica mais social realmente né que geralmente pode ser aí de lã fria de malha tecidos sintéticos é muito bacana para se usar com camisa o sapato casual como assim tênis casual e até um blazer em alguns casos viu mas hoje em dia como eu comentei um pouco antes aqui no vídeo silhueta da bermuda de alfaiataria já recebe outros tipos de materiais Olha só que ampliam a nossa liberdade em usar o modelo camiseta com tênis também e outras peças mais tranquilas eu tenho várias bermudas de alfaiataria alfaiataria em moletom Olha só que loucura não só isso né mas também a bermuda de alfaiataria aparece hoje em dia em muitas opções com elastano por exemplo em materiais mais leves enfim tudo para trazer esse modelo que é realmente do universo mais social mais formal para o nosso dia a dia para fazer realmente parte da nossa rotina misturando estilos a gente consegue usar numa boa a bermuda de alfaiataria de maneira mais atual realmente de looks mais casuais passando pelo Street até produções alinhadas viu então realmente pode ser uma baita opção para o seu dia a dia e aí vocês curtem a bermuda de alfaiataria time eu tenho uma indicação para vocês que eu acabei de receber aqui no queijo do macho moda Olha só na embalagem ainda vou abrir vou abrir que é da Insider para ser aqui do macho moda vamos ver por aqui ó future short seita Insider acabou de apresentar o seu primeiro modelo de de bermuda que são os filter short uma bermuda com corte de alfaiataria mas com tecnologia Rita que ali a versatilidade conforto design para vocês terem uma ideia de meu future short da Insider por aqui ele é feito em poliamida com elastano parece ser extremamente confortável pode acompanhar todos os movimentos né pelas fotos por aí com o caimento animal Além disso pelo que eu tô lendo por aqui ó no novo folder Zinho especial do future short ele possui tecnologia hidro repelente fibras hidro repelentes ou seja resistentes à água então mesmo que você tome chuva por exemplo sua bermuda não vai ficar molhada extremamente durável também pelo que eu já conheço das peças da Insider né inclusive tô usando aqui uma camiseta uma Smart Church da marca realmente as peças são muito duráveis porque pela composição pelo tecido pelo material que elas são produzidas elas não desbotam com o tempo de lavagem realmente tá e ainda possuem tecnologia anti odor sensacional future shorts em várias cores já estão à venda na loja virtual da Insider time que eu vou deixar aqui na descrição para vocês então passem por aí e aproveitem também o cupom de desconto de 12% off 12% de desconto não é todo dia que a gente consegue não só inserir macho moda macho moda nas suas compras para garantir esse desconto fechado não passem na descrição por aqui tiver para conhecer os future shorts da Insider e também os outros produtos da outra marca tem camiseta tem meia tem Ander shirt tem muita coisa o é que as coisas da Insider são sensacionais enfim link na descrição deixa eu deixar minhas future shorts que depois eu vou usar no dia a dia por aqui para a gente apresentar o quarto modelo quarto tipo de bermuda masculina que é a bermuda jeans quer mais casualidade do que o jeans eu te conheço feita para ser usada no dia a dia na rotina permuda jeans é muito usada por muitos homens por aí realmente mas ó divide opiniões mil muita gente fica com o pé atrás realmente com esse tipo de bermuda mas é de fato uma opção para o nosso dia a dia aí cabe a você escolher a lavagem mais adequada os detalhes que podem compor o modelo que nós temos inúmeras possibilidades no jeans né lavagens mais claras lavagens médias lavagens mais escuras detalhes rasgados manchados e por aí vai a bermuda jeans pode conversar numa boa com camisas casuais com camisetas tênis tênis casual tênis esporte casual também numa vibe Street fechou sapato com bermuda jeans eu prefiro deixar passar viu tivermos outras opções de bermudas para combinar com esse modelo de calçado quem curte por aí a bermuda jeans quem usa esse modelo no dia a dia comente por aqui também para eu saber a opinião de vocês em quinto lugar nós temos a bermuda a cargo assim como a calça cargo masculina a bermuda a cargo é o modelo sensação é a queridinha do momento e traz como principal característica os seus bolsos adicionais ali na lateral da bermuda e hoje em dia pode aparecer em diversos tipos de materiais Pois é muda a cargo de sarja bermuda a cargo de tecidos sintéticos bermuda a cargo jeans bermuda a cargo de moletom aí cabe equilibrar a escolha do modelo e do material dependendo da sua ocasião dependendo do seu compromisso quem mas eu te indicaria usar a bermuda cargo e uma vibe mais Street casual ligado que assim como a calça cargo a bermuda cargo realmente virou uma silhueta muito popular nesses últimos anos foi muito bem com camiseta com camisas casuais tênis diversos estilos diferentes e até botas numa pegada aventureira por exemplo dependendo da combinação e do material da bermuda também quem por aí assim como eu pira na bermuda cargo em time deixem as suas opiniões aqui nos comentários também eu quero saber o que vocês acham desse modelo de bermuda vamos lá sexto lugar nós temos a bermuda em tecido sintético muito comum da gente ver por aí esse tipo de bermuda esse modelo de bermuda né para atividades físicas para o treino enfim geralmente traz tecnologias envolvidas principalmente para evaporação mais rápida do suor para não te deixar pesado durante o exercício você vai ter uma facilidade muito grande de usar a bermuda em tecido sintético com camiseta com regata com tênis numa forma mais esportiva tênis esporte casual de performance e por aí vai mas como eu disse também a bermuda em tecido sintético pode entrar para ocasiões mais casuais e até alinhadas porque não pois o tecido sintético combina conversa com outras modelagens de bermudas uma alfaiataria como a cargo também enfim para fazer ainda mais parte do dia a dia do homem fechou só olho aberto time olho aberto porque apesar de evaporar o suor de forma muito rápida o tecido sintético na nossa bermuda pode esquentar um pouco durante o dia a dia e os dias mais quentes também então fica ligado nisso mas quem por aí curte essa vibe de bermuda e usa no dia a dia comenta por aqui também em sétimo lugar eu trago a bermuda de taquitel Pois é também poderia ser encaixada na bermuda de tecido sintético mas eu destaco entre parênteses por aqui mas esse estilo de bermuda de taquitel né essa nomenclatura é muito mais ligada ao estilo surf de praia enfim a bermuda de taquitel estampada é muito comum de aparecer para a prática do esporte realmente né para o lifestyle surfista pode conversar bem para diversos tipos de looks nessa vai mais pé na areia ocasiões extremamente casuais em dias mais abertos em dias muito quentes enfim com camiseta com regata com tênis casuais ou então nessa vibe de lifestyle né e claro o chinelo sim só cuidado cuidado para usar esse tipo de bermuda fora desse contexto aí de praia dia mais quente dia mais aberto de sol para a prática do esporte etc 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 porque esse modelo de bermuda de taquitel pode não ficar tão legal assim tá looks mais urbanos por exemplo mas e aí time quem por aí é surfista e pira na bermuda de taquitel comente por aí em oitavo lugar eu trago a bermuda pliçada o que que é a bermuda pliçada colorau pelo amor de Deus eu quis colocar esse estilo de bermuda por aqui nesse vídeo também porque ele está crescendo muito em usabilidade durante os últimos anos e agora é uma das tendências fortes para 2022 o pliçado como se fosse um detalhe canelado em ondas do tecido tá ligado esse detalhe pliçado chegou forte em diversas peças do visual masculino camisas camisetas calças blusas jaquetas e pode ser visto tanto em tecidos mais pesados como um veludo por exemplo e até opções mais leves com um mix de materiais é um estilo de bermuda bem casual e urbano né que pode ser utilizado muito bem numa vibe street combinado com camisetas com camisas casuais tênis diferenciados camisetas tênis street tênis casuais e por aí vai vocês já conheciam time vocês curtem essa vibe pliçada esse detalhe ondulado nos modelos comentem por aqui também quero saber de vocês e agora que vocês já conhecem esses vários tipos de bermudas para a gente usar no nosso dia a dia eu quero saber quais modelos mais agradam vocês por aí as bermudas vocês mais usam no dia a dia comentem por aqui time não se esqueçam de conhecer a Insider Store por aqui a marca dos Future Shorts que eu acabei de receber e também de outros produtos tecnológicos os caras possuem bermudas camisetas casuais camisetas de performance undershirtes meias cuecas um mix bem completo de produtos masculinas tudo com tecnologia anti-odor anti-suor e não desbota com regulagem térmica e muito mais só passar na loja virtual da Insider que eu deixei aqui na descrição para você time passe por aí e aproveita o cupom de desconto é claro só inserir macho moda para garantir 12% off descontão muito obrigado time pela companhia no vídeo de hoje né Lembrando que aqui no canal nós temos vídeos novos da terça quinta e domingo sempre às 11 da manhã que eu te espero por aqui já segue as redes sociais uma chamada aqui em cima também Instagram Tik Tok Pinterest para pegar muita dica de estilo masculino no dia a dia e aqui do lado eu deixei outros dois vídeos sensacionais para vocês assistirem conteúdo sempre feito com muito carinho especialmente para vocês valeu então até o próximo vídeo eu fui rei tá